A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres iniciou no dia 25 de novembro. De lá para cá, tanto presencialmente quanto por meio virtual, os trabalhos de conscientização vêm sendo realizados. Com o tema Mulheres vençam o medo, denunciem, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres convidou a advogada Davidiana Lobo, do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, o CRAM, para proferir uma palestra para integrantes de outras secretarias municipais a fim de explicar a importância de se trabalhar a temática. Além dos tipos de violência que existem contra as mulheres, foi explicado como a Rede de Atendimento à Mulher está estruturada, onde a mulher tem amparo junto às secretarias, à polícia e à justiça. A coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher destaca que a campanha segue até o dia 11 de dezembro, com encerramento marcado para a Praça Dom Luís Marelin, no final da tarde. O objetivo é conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressões contra as mulheres, mobilizando diversos atores da sociedade civil e do poder público. Esses 16 dias de ativismo, ele é marcado com várias palestras e sensibilizar realmente a população em geral e mostrar o trabalho da Secretaria da Mulher, justamente para divulgar e para mostrar que a gente está com as mulheres caixinhas, que a gente quer o bem-estar delas.